O maior fenômeno do som automotivo está de volta. Ei, Vista! Carreta treme, treme. Mais qualidade, mais potência e muito mais agressiva. Ei, Vista! Carreta treme, treme. Carreta treme, treme. Chegou. Spider Alto-Falantes. Quem tem Spider tem mais potência. Módulos, Módulos, Sound Digital. Agora eu quero ver você fazer tremer tudo. Vai tremero, vai. Deixa elas tremer. Carreta treme, treme. Especial Eletrofunk. 3, 2, 1. E pra comandar nas mixagens, não precisa nem perguntar, né? DJ Luiz, o top DJ do Paraná. DJ Luiz, o top DJ do Paraná. Entre em contato com o DJ no WhatsApp. WhatsApp, 041-97362766. DJ Luiz.